No esquenta da festa, as brincadeiras tomaram conta do palco com muitos brindes para o público. Camila e Michel animaram a galera. Camilinha, com a graça de Deus estamos aqui. Gente, pensa um evento abençoado, animado, já está a multidão aguardando para começar o que Camila? Balanço Geral dos Bairros, essa edição aqui em Anápolis, cinco super prêmios. Vem pra cá, preenche os cupons e ó, cruza os dedos e concorra a esse super prêmio. É nóis, gente! O feirão coberto do bairro de Lutes, que fica na região leste da cidade, ficou lotado. Muita gente aproveitou para fazer uma massagem, aferir a pressão arterial. E já as crianças aproveitaram a oficina de pintura. Enquanto isso, várias pessoas correram para preencher os cupons para concorrer aos prêmios do Balanço Geral nos Bairros, que chega à edição de número 146. Um ano de compra grátis, porque eu vou doar. A segurança de todos ficou por conta do grupo Tectron. A gente presta todo esse serviço de terceirização de mão de obra, parte de vigilância, limpeza, portaria, zeladoria, tanto para condomínios quanto para a empresa, né? E nós também temos a parte Tectron eletrônica, que cuida de toda a parte de instalação de câmeras, de automatização, todo esse controle facial. E nós temos também a queridinha da empresa, que é a Tectron, indústria química, onde nós também fabricamos o nosso próprio material de limpeza. Mais uma vez, o grupo Vício Tem Cura, da Igreja Universal, marcou presença no evento. Esse tratamento, nós estamos lá a partir das 14 horas atendendo, e depois do tratamento nós atendemos também, porque o tratamento não é só um tratamento, é um acompanhamento também. A gente vai dar atenção para essa pessoa que tem um filho viciado, um familiar viciado, ou ela mesma tem um vício. Vamos acompanhar e só vamos soltar essa pessoa a partir do momento que ela estiver curada, totalmente curada. Na festa, comandada pelo apresentador Oluares Ferreira, teve muita vibração do público. Aquela energia positiva, gostosa. Aquela energia boa, né, tchauzinho? Sim, senhor. Aquela energia boa. Forte, abençoada. E era grande a expectativa para o início dos sorteios. Para essa edição, a irmã Soares deu de presente um caminhão de prêmios. E olha só, tem novidade na área. A rede está expandindo. A gente inaugurou agora recentemente Morrinhos, Santa Helena, Palmeiras, Iúmas, e está chegando em Jaraguá daqui 30 dias, em Pires do Rio daqui 60 dias. Então assim, a irmã Soares está bombando em todo o estado. Imagina renovar o enxoval de casa. Legal demais. Por isso, a Enxovais Bem-me-quer deu de presente um enxoval dos sonhos. Está precisando trocar, agora é a chance. São seis mil reais para comprar o que quiser de enxoval. Fazer um curso superior é o sonho de muita gente. E a Unievangélica chegou com um presentão, uma bolsa de estudos EAD. Essa bolsa do EAD, o aluno vai poder cursar, escolher o curso que ele quiser, 100% de bolsa e estudar de onde ele estiver. A Nacional de Três deu de presente um show de prêmios, com eletrodomésticos e muito mais. São muitos prêmios, tem cama box, geladeira, fogão, forno e muitos outros eletrodomésticos. O Tatico ofereceu um ano de compras grátis. Isso mesmo, 12 meses de supermercado garantido. O ganhador desse um ano de compras grátis aqui da rede Tatico vai poder abastecer a sua dispensa por 12 meses. Ele vai poder entrar em todas as lojas e escolher o que ele precisar. Então tem hortifruti, alimentação lá, açougue, padaria, enfim, tudo o que ele precisar para abastecer a dispensa da casa dele, ele vai poder levar por 12 meses. E em festa boa tem que ter música. Passaram pelo palco do Balanço Geral nos bairros em Anápolis, Luiz Gustavo. A gente usa cama só para se usar, sem grão, mas eu gosto assim. Banda Frente a Frente. Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que o velho não vou desistir Rafael Andrade Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu dedem Pega o Guanabara e vem Mike Williams Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver E é por vocês que canto E Clara Barreto Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Sem mim aqui, minha, que soube errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo O sorteio foi acompanhado de perto pelo Procon Anápolis Que validou a premiação Iara Candida Araújo Gomes ganhou o caminhão de prêmios da Irmão Soares Taine Kelly Martins Silva levou o enxoval dos sonhos da Bemmiquer Zenilda Pereira dos Santos faturou uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica Deuzelina Noleto da Cruz Ferreira levou pra casa um show de prêmios da Nacional G3 E a Edna Maria de Souza Santos Carmo Foi a Felizarda com um ano de compras grátis no supermercado Estatico Mais uma vez, o Balanço Geral dos Bairros foi um sucesso E logo, logo, a Record TV Goiás vai realizar mais uma edição da Festa do Povo Goiano